E aí, seus rapaziada da internet que acompanha Emerson Braza novamente na área aí. Tô dando uma aula online aqui pro grande Kleber. Lá de Porto Alegre, né, Kleber? Isso aí, Emerson. Manda abraço pra galera aí, Kleber. O galera tá acompanhando você. Você vai ficar famoso na internet aí, Kleber. Isso aí, Emerson. Tô aprendendo aí, né? Sou iniciante aí, tô aprendendo com o Emerson Braza aí. O rei do cavaco aí. Ô, rei nada, rei nada. Vou fazer uma sequencinha aí que mais ou menos tô pegando aí. E primeira aula hoje, né? Vou tocar aí mais ou menos alguma coisa que aprendi hoje com o Emerson Braza aí, beleza? Aí você pegou as apostilas? Foi isso aí? Como foi que você conheceu o trabalho aí e tal? É, no YouTube, né? Conheci o Emerson pelo YouTube. Daí comprei a apostila dele aí. E tô aprendendo aí. Graças a Deus aí tá saindo alguma coisa já aí. Ô, bora. O pessoal vai achar que você é mentiroso, pô. Toca alguma coisinha aí porque senão o pessoal vai achar que você tá mentindo aí, rapaz. Vou tocar alguma coisa aí pra nós aí, então. Vai lá, Cleo, vai lá. E já tá na batida de partido alto. É isso aí mesmo. Beleza. É isso aí, Cleo. Beleza. Eu que agradeço o contato aí, rapaz. Se quiser fazer aula comigo aí ou então comprar instrumento musical é só entrar na minha loja www.emersonbrazamusic.com.br Beleza, Cleo? Valeu, Emerson. Um abração e um bom final de semana aí pra ti, Emerson. Ô, pra você também aí de Porto Alegre aí. Todo rapaz, manda um abraço aí pra rapaziada toda que acompanha o trabalho aí, beleza? Beleza, beleza, Emerson. Falou, valeu. Um abraço pra ti, cara. Beleza, um abraço. Falou. Beleza. 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 Obrigado.